Agora, eu quero que você fale, chega 2016, o trabalho do Marcelo Oliveira começa ali não muito bom, só que você não joga, né? Por que que você praticamente ficou tentando que o Palmeiras te comprasse ou tentando uma aprovação de empréstimo e você não jogou, né, em 2016? Não, mas eu nem iniciei a temporada aqui, Gabriel. Ah, você já sai? Eu tive que voltar pro Inter. No dia 1º de janeiro eu me apresentei no Inter. Tem até a foto aí, todo mundo feliz e eu triste pra caramba, eu puto, queria ter ficado aqui. Só que aí mesmo lá você tentou ainda que o Palmeiras te treze? Não, depois que eu fui eu já vi que não tinha mais condição de... Mas o Palmeiras tentou, mas o Inter tava aí redutivo, eu não queria. O Inter tava travando, né? O Inter era um valor estipulado e aí depois que passou a data, a partir do dia 1º eles dobraram o valor. Aí o Palmeiras não quis pagar. Ah, o Inter não queria liberar, foi isso, né? E logo que eu voltei, eu renovei o contrato com o Inter, aí ficou mais difícil. Não quis pagar, mas depois trouxe o Roger Carvalho, lembra, em 2016. Aí teve que buscar o Mina, porque o Cuca vem e precisava de um zagueiro de qualquer jeito. Aí o Palmeiras busca o Mina e aí faz a parceria com o Vitor Hugo, mas pra você ver... Até o meio do ano pro Mina chegar, porque nós tínhamos zagueiro, cara. Era 2016, ali o começo, era Vitor Hugo... O Thiago Martins também, né? O Thiago Martins também jogou bem. Jogou bem. Que virou titular. É, o Leandro Almeida também continuou. É, mas o Leandro Almeida era contestado, né? A torcida não gostava muito. Não tinha a moral que você tinha, por exemplo. Exato. É. Eu fiquei puto, né? Queria porque queria que você tivesse ficado, mas eu... Imagina eu! Você não joga no Inter também, né? Não jogo. Eu no início até que fiz alguns jogos no Gauchão, aí depois de um certo momento o Argel optou por não me levar mais. E aí eu tive que tomar uma decisão. Eu tinha acabado de renovar o contrato com o Inter, não tinha nem um mês. Mas chegou uma proposta do Bahia pra mim. O Bahia tava na Série B naquele ano e o Inter na Série A. Aí eu levei, conversei com a minha esposa, tudo. Meu filho tava sofrendo muito no Sul, né? A questão do frio. Falei, vamos pro calor um pouco. E... Desde o início eu te falei que é tudo na minha vida, assim, profissional. É Deus que foi organizando tudo pra mim. Eu fui pro Bahia naquele ano de 2016. Eu subi com o Bahia e foi o ano que o Inter caiu pra Série B. Nossa! E hoje em dia, assim, eu posso falar que por onde eu passei, eu sempre tive aquilo na minha cabeça. O time que eu jogar não pode cair pra Série B na temporada. E graças a Deus, por onde eu passei, o time nunca caiu. Nunca caí. Já subi, mas caí, nunca caí. Graças a Deus. Fala, porco! Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porco! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!